Obrigado. Vamos começar, então. Não dispõe tempo, não. Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu sou o João Barbosa Lima, assessor-chefe da Comissão de Planeirão e Estratégia do Conselho Nacional do Ministério Público, atualmente presidida pelo conselheiro Sebastião Cacheta. Eu estou fazendo esse trabalho já há quase quatro anos. Mas, para quem não conhece, o Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público é vinculado à CPE, essa Comissão de Planejamento do Conselho, coordenada pelo doutor Carlos Dórias Andrade, que não pôde participar desse trabalho hoje. Para quem ainda não conhece, o FNG possui seis comitês temáticos. Todos esses comitês da área meio, além da área de comunicação social, temos a tecnologia da informação, gestão administrativa, planejamento estratégico, gestão de pessoas e gestão orçamentária. Nessas áreas, a gente promove debates, estudos, análises, harmonizações e articulação para a implementação das melhores práticas de gestão com o fim de proporcionarmos o melhor suporte à atividade de fim do Ministério Público Brasileiro, o que reforça o princípio da unidade institucional. A capacitação de servidores é uma dessas formas de nivelarmos o conhecimento em temas considerados prioritários, para a gente alcançar esses objetivos. Bem, em nome de toda a equipe do FNG, sejam muito bem-vindos a essa iniciativa de capacitação promovida pelo Comitê de Políticas de Comunicação Social, o CPCOM. Desejando um bom trabalho a todas e todos, passo a palavra para a nossa coordenadora do CPCOM. É com você, Gisele. Obrigada, João. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Esse ano a gente não conseguiu se encontrar muito, né? Mas estamos começando aí nosso webinar, produção de conteúdo para redes sociais, o Mergulho nos Formatos. Eu e a Cris, né? Eu de Minas Gerais e a Cris do Rio Grande do Sul, estamos conduzindo os trabalhos do CPCOM esse ano. Mas, na verdade, chegamos nesse tema, não foi da nossa cabeça, né? A gente sabe que a gente tem conversado muito sobre isso no nosso grupo, no WhatsApp, né? Principalmente nesse contexto aí de pandemia. A gente foi muito demandada a falar nas redes sociais. E aí, muito pressionada. Produz vídeo? Produz podcast? Produz o quê? Produz imagem? Card? Como é que é isso, né? A gente sempre muito atropelado por isso. E aí, chegamos nessa proposta, que eu acho que realmente é de interesse de todo mundo. A gente chegou num convidado muito especial, que é o Cezino, que é uma referência nesse tema no Brasil. Então, eu acho que vai ser bacana. Esse ano, a gente já teve oportunidade também, no nosso FMG Café, de conversar com o Jorge Duarte. Foi mais ou menos em abril, quando ele falou um pouquinho pra gente sobre a comunicação, a importância da comunicação no debate público em momentos de crise. Foi também uma oportunidade muito bacana. Trouxe muita coisa pra gente. E eu tenho certeza que hoje também vai ser assim. Só dois recadinhos. A nossa sessão está sendo gravada. Então, depois vai ficar disponível pra gente assistir de novo. E também, no finalzinho do evento, vai ser disponibilizado um link de avaliação pra uma avaliação. E ele fica disponível por cinco minutinhos. Então, eu pedi pra todo mundo ficar atento, preencher, que é super importante pra gente. Vou passar pra Cris. Ela vai apresentar o Cezino e contribuir aí com outras considerações. Ixi, Cris? Cris? Acho que a Cris falhou bem na hora. Oi? Voltou. Voltou? Sim. Estamos me ouvindo bem? Ouvindo bem. Que bom. Que susto. Bom dia, então, pra todo mundo. Gisele, João, Cezino, seja muito bem-vindo. Todos que estão nos acompanhando, colegas. Que bom que a gente conseguiu fazer esse momento, pelo menos dessa forma, conseguir trocar um pouco de experiência, que é o que é muito rico pra nós lá no CPCOM. Então, me coube aqui apresentar o Cezino. O Cezino é um publicitário, ele é natural de Salvador, ele possui uma ampla experiência em gestão de mídias sociais, de instituições privadas e públicas, e ele é o idealizador e o professor do curso Redes Sociais na Prática e do CETECOM, que é um clube de treinamento de conteúdo e conversão. Eu queria dar o meu testemunho sobre o Cezino. O Cezino passou numa seleção que nós fizemos lá, por um analista em mídias sociais, lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque ele foi fazer, concluiu os estudos dele em Porto Alegre, onde ele fez especialização em marketing na SPM. E aí, nesse período, a gente fez uma seleção, o Cezino passou e começou a ser o administrador, trabalhar com planejamento e com análise de mídias sociais. E eu preciso dar esse testemunho, que o Cezino foi decisivo, assim, para que a gente tivesse, para que a gente modificasse a nossa postura, o nosso trabalho em redes sociais e conseguisse, hoje, ter um alcance bem significativo, conseguisse bons resultados. Mas, mais do que isso, é importante dizer que ele deixou para nós, ele não está mais conosco, ele deixou para nós uma cultura, uma cultura de monitoramento de resultados. E eu sempre digo que é fundamental a gente conseguir planejar e, mais do que isso, ter resultados para apresentar. A maioria das nossas comunicações, assessorias, gabinetes, enfim, como se chamem nos seus estados, eles são gerenciados por jornalistas. E eu acredito que não está no ethos do jornalista ter esse cuidado com planejamento e com monitoramento de resultados, porque a gente trabalha muito no factual, né? Essa é a nossa história. Mas eu acho que é muito importante a gente adquirir isso para os nossos departamentos, como forma de nos credenciar, como forma de nos cacifar junto às nossas chefias. Enfim, para que a comunicação seja realmente estratégica. A gente conversou um pouco sobre isso na aula do professor Jorge Duarte e eu só gostaria de reiterar que o Cezino contribuiu para que a gente fosse mais estratégico lá no gabinete de comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E, antes de passar para ele, eu queria combinar só aquelas regrinhas básicas, né? Microfone de todo mundo fechado, né? Porque o evento não tenha nenhuma interferência. Quem quiser abrir a câmera não tem problema, mas pelo menos cuidado com o microfone que atrapalha bastante, né? O Cezino vai fazer uma apresentação de 40 minutos, mais ou menos, e durante esse tempo só vai ficar ligado os nossos microfones, o meu, da Gisele, do pessoal do FNG, e vocês podem, durante a apresentação, conversar ali pelo chat da reunião que a gente está acompanhando. E depois disso, depois que terminar a apresentação dele, então a gente vai abrir para perguntas e eu só peço que as pessoas levantem aquela mãozinha que tem ali para se inscrever, que a gente, e aí deixem os microfones fechados igual, e a gente vai chamando para o pessoal fazer as perguntas e aí vamos tentar ao máximo possível atender a todos. Quem quiser fazer por escrito, a gente também está acompanhando ali no chat para poder atender vocês. Quem não conseguiu falar, por alguma razão, não conseguiu abrir a câmera e o microfone, a gente acompanha ali no chat, tá bem? Eu acho que é isso. Vamos começar, Cezino? Passo para ti, então. Vamos começar. Bom dia, gente. Muito obrigado a todo mundo, a Cris, a Gisele, principalmente pelo convite, que foi onde surgiu o convite direto. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Cris. Além da apresentação técnica, apresentação contextual, muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui. Aqui eu separei um material bem especial, considerando tudo que eu já aprendi sobre a área durante os meus dez anos, criando conteúdo, e o que eu pude mesclar esse conhecimento trabalhando no MP, no MPRS, por três anos e meio, que acredito ser pouco tempo. Mas foi um tempo, mas foi intenso, mas foi bem intenso, deu para fazer bastante coisa. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar na tela aqui com vocês, deixa eu compartilhar a apresentação. Peraí. Essa aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Apresentação, né? Sim. Eu vou colocar vocês aqui para o lado. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Produção de conteúdo para redes sociais, um mergulho nos formatos. Então, eu separei aqui alguns tópicos, desde os mais amplos, até a análise técnica ali, de cada formato específico, mas eu entendo que só vale a pena chegar na análise técnica ali da dicasinha, depois de passar por alguns aprendizados bem importantes, e que foram o que, de fato, fizeram a diferença nesse meu tempo no Ministério Público. Então, esses são os meus dois canais de comunicação no Instagram mais diretos, como a Cris falou. A Rede Social da Prática é a minha escola de cursos, né? É 100% voltada para a prática, onde ela nasceu de uma ideia de parar de ficar falando sobre enrolação, sobre cases muito amplos, e sim ensinar o que as pessoas realmente precisam saber, com um fator decisivo para mim, que é a pessoa tem que sair das aulas sabendo, tendo ideia do que fazer, e não um pouco perdida. Então, foi por isso que eu criei a Rede Sucesso na Prática, convido quem está aqui a seguir também, e esse é o meu perfil pessoal, o Cezino Caldas, também um perfil aberto, caso vocês queiram continuar essa conversa por lá, estou super disposto a isso. Algumas recomendações, basicamente, o que a Cris já falou, teremos momentos para perguntas e considerações, a gente vai pegar por quem levantou a mão aí pelo Teams, o chat vamos usar para comentário sobre a aula, tá legal, concordo, não conheço, que legal, tá ruim, enfim, fica aberto para fazer os comentários pelo chat, o áudio no mundo, para evitar os ruídos, e vamos ter sim o momento final de bate-papo, e quem quiser abrir a câmera, também fiquem super à vontade, é importante, João, uma maneira de melhorar um pouco a experiência, ficar vendo vocês também, enquanto eu dou aula. E é importante lembrar que aqui é um ambiente seguro, então se sintam à vontade para compartilhar alguma coisa, que talvez vocês pudessem hesitar em algum momento, é aqui um ambiente seguro para a gente realmente poder melhorar a comunicação digital de todos vocês aqui. Teremos um presente para as 10 pessoas no final, isso já é uma tática para reter as pessoas até o final, tudo é marketing, esse presente é um passaporte para uma imersão que eu vou dar no dia 21, sobre criação de conteúdos, então vamos sortear entre 10 pessoas que estão aqui, esse passaporte para passar um sábado, é mergulhado realmente em táticas, ferramentas e tudo mais, para criar conteúdos melhores, mas só se ficar até o final. Vamos lá, vamos começar então a aula de fato. Antes de pensar nos formatos, em se é carrossel, se é feed, vamos entender um pouquinho como as pessoas estão nas redes sociais hoje, o que é que elas buscam, o que é que elas não buscam para tentar adaptar o nosso conteúdo para isso. Isso aqui é só uma base da penetração das redes sociais hoje no mundo. Eu sempre gosto de mostrar esses dados, que por mais que a gente saiba que o Brasil é um país conectado, apesar das desigualdades, apesar de tudo, esse mapa ele mostra que a gente está com 84% na América do Sul de penetração, comparado aos outros lugares é muito alto, a gente pede para a América Central e América do Norte, a gente está realmente bem presente nas redes sociais, exclusivamente falando, a gente é um país bem presente. E aí a gente já sabe que o período de pandemia potencializou e aumentou muito o tempo que a gente fica usando as redes sociais, é só para a gente ter uma ideia, no mundo a média foi de 43% a mais e no Brasil foi de 54% a mais passando o tempo nas redes sociais. Então, além de ser um país onde, de fato, as pessoas estão nas redes sociais, no caso, no sentido de ter acesso, elas estão usando muito frequentemente também. Então, com certeza, é uma das maneiras mais poderosas hoje de se comunicar diretamente com o cidadão. Como a gente já sabe, eu sou a fim de curiosidade também, com a média de quanto que as pessoas gastam ou investem, depende do uso de cada um, em redes sociais por dia, 16 a 24 anos de idade, que é essa bolinha verde aqui, gastam quase 3 horas por dia, 55 a 64, 1 hora e 20 por dia, vai decrescendo ali de acordo com a faixa etária, os mais jovens passando mais tempo nas redes sociais, separado até por gênero aqui embaixo também. E aí, caso alguém tenha curiosidade de saber quanto tempo você está passando no seu Instagram, se você clicar no menuzinho aqui em sua atividade, vai mostrar o tempo que você costuma gastar por dia na média, tá? É bem interessante. Eu, por exemplo, coloco aqui um lembrete diário de 1 hora por dia, quando eu estou a mais de 1 hora por dia no Instagram, ele me dá um aviso, olha, já passou 1 hora no Instagram, eu tento me regular um pouco para também sair um pouco, apesar de trabalhar com isso, né? Naturalmente, eu fico um pouco mais tempo no Instagram e nas redes sociais em geral. E por que as pessoas, elas seguem marcas no Instagram? E aqui eu já vou colocar os MPs como marcas, né? As pessoas não veem o MP como seguindo um parente, um amigo ou um primo, entendem como seguir uma marca. Majoritariamente para aprender sobre produtos ou serviços, para acompanhar novidades, para estar por dentro de promoções e descontos, que nesse caso não se encaixa muito, para ser entretido, né? Ele tem entretenimento, mas para ser entretido e para ser educado, né? Para, de fato, aprender mesmo com as marcas, com quem as marcas podem falar. E por que as pessoas deixam de seguir as marcas? Sem qualidade no produto ou serviço, ruim atendimento ao público, quando o conteúdo é irrelevante. A gente vai aprender hoje o que seria um conteúdo relevante, né? Como depende de cada contexto, de cada pessoa, o que é relevante para um, o que é relevante para outro. Muita propaganda também, problemas de privacidade, cada vez mais, impressão negativa sobre a marca, que também são vários fatores que podem ser levados em consideração. E só para ter um parâmetro, muita gente pergunta, ah, Cezino, quanto eu devo crescer por mês? Tudo depende, mas uma taxa média de crescimento de seguidores é de 1,39% por mês, tá? E se for separar por tipos de conteúdo, né? Tipos de formato que as pessoas postam, foto é majoritariamente o mais usado, depois vídeo, depois carrossel, tá? É nessa ordem decrescente de formatos mais usados. E um dado que eu gosto sempre de trazer é que, em média, as pessoas olham 183 vezes por dia para a tela do smartphone. É assustador, isso só tende a crescer, né? A gente fica cada vez mais dependente, mas é para a gente ter noção da concorrência que a gente está se metendo. Então, a gente não disputa mais espaço com a instituição do lado. Hoje, a gente disputa espaço com a Tata Werneck, com o Jornal Nacional. A gente disputa pela atenção das pessoas o tempo inteiro, né? Então, quanto mais a gente busca ser relevante, mais atenção das pessoas a gente tem. Quanto mais a gente faz mais do mesmo, menos atenção a gente tem, a gente acaba por não ser notado. Então, alguns alinhamentos iniciais, antes de entrar no assunto, de fato, de comunicação mesmo, é que não existe fórmula mágica, tá? Geralmente, as pessoas... Vocês iriam me dar aquela dicasinha aí para crescer o Instagram. Seria até irresponsável da minha parte, sem conhecer a fundo a empresa, a instituição por dentro, todos os seus diferenciais, como é o seu público, o que já foi testado, falar uma dicasinha que resolva. Não existe uma dicasinha que resolva. Não existe fórmula mágica quando a gente fala de comunicação. São mil formatos, mil possibilidades, mil estratégias, mil maneiras de contar o mesmo conteúdo, e não vai ser uma fórmula mágica que vai resolver o problema de ninguém. E dicas de engajamento também não resolvem problemas estruturais. Às vezes, está um caos na empresa, está um caos na instituição, e aí a pinga para a comunicação resolver, não vai resolver. Não tem uma dica secreta também que resolva um problema da instituição como um todo. Então, não é esse tipo de conteúdo que eu vou poder passar hoje. Uma dicasinha que vai resolver todos os problemas da instituição não é sobre isso, mas eu tenho certeza que muita coisa que eu vou trazer aqui vai ajudar bastante no dia a dia. Então, a gente passou pelo Instagram, falando agora do Instagram especificamente, sobre algumas eras de conteúdo. Isso explica um pouquinho o momento que a gente está passando hoje também com o TikTok. Assim que lançou o Instagram, ele era uma rede social mais artística, com as fotos de ângulo diferente, uma coisa mais conceitual. Isso passou e começou a ter, naquela época, a era dos influenciadores. Foi quando começou a nascer os influenciadores digitais mesmo, não os que foram da TV para as redes sociais. Alguns começaram a nascer lá. A gente tem... Todas essas eras ainda são presentes hoje, tá? Mas foi quando começou a ter o influenciador lá e eles começaram a ditar mais ou menos o que acontecia na plataforma. Logo depois disso, o Instagram começou a ser muito mais notado por todo mundo e aí começaram a contratar robôs, automações, para seguir as pessoas automáticas, para responder e tal. E, naturalmente, perceberam que isso não dava certo, porque o Instagram, mais do que qualquer outra rede, ela é uma rede social sobre pessoas, sobre acompanhar o que as pessoas estão fazendo. As pessoas saem do Facebook para ir para o Instagram, porque o Facebook tem muita propaganda, tem muita coisa, elas querem saber o que as pessoas estão fazendo. Então, a era das automações durou pouco tempo, para ir para a era mais importante de todas, que é a era da humanização. E muita gente fala sobre humanização de conteúdo como uma coisa muito subjetiva, para o que é humanizar conteúdo, né? A gente vai falar também sobre maneiras de humanizar o conteúdo hoje, mas é muita coisa. É, de fato, trazer mais pessoas, é trazer opiniões, é colocar emoji, é rir no conteúdo, é deixar claro para todo mundo que por trás daquele conteúdo que ela está vendo, há uma pessoa digitando por trás, há uma pessoa construindo por trás. Então, quanto mais a gente deixa isso, quanto mais a gente usa isso nos nossos conteúdos, mais humano a gente está sendo, e isso serve para a empresa, para a pessoa, para a instituição, para todo mundo. E por que que alguns conteúdos, eles não chegam nas pessoas? Então, isso é uma primeira coisa que acontece, porque quando a gente está discutindo qual o melhor formato, qual o pior formato, imagino que a intenção seja alcançar o maior número de pessoas possível, ainda mais se tratar do Ministério Público, o órgão que informar pessoas é uma métrica, o alcance é uma métrica muito relevante. Então, por que alguns conteúdos chegam nas pessoas, e por que outros não chegam nas pessoas? É basicamente pelo tal do algoritmo, que cada vez mais tem sido discutido, cada vez mais tem sido desmitificado, o que que é, o que não é o algoritmo, e basicamente o algoritmo, ele faz uma continha para saber o conteúdo que vale a pena ser entregue para você, e aí para você especificamente no seu caso, e para mim, que é outro caso, então ele faz essas continhas. Então, o algoritmo faz as pessoas ficarem um pouco numa bolha, ele vai direcionando aquele conteúdo que você já interagiu antes, e aí eu quero abrir para vocês um momento de dinâmica, de exercício básico, que é, queria saber o que é que vocês acham do algoritmo das redes sociais. Então, eu vou pedir que vocês entrem nesse site aqui, que é o mente.com, pode ser, recomendo que façam pelo celular, mente.com, coloquem esse código, 7139638, eu quero que vocês votem ali, para vocês, qual que é, o que é que vocês acham do algoritmo das redes sociais. Teoricamente, vai aparecer ali, em tempo real, a votação de vocês. Deixa eu colocar, 7139638. Judicial, necessário, bom, temos quantas pessoas aqui? 67, não dá para bastante gente votar. Para o judiciário necessário, pau a pau. Estou me sentindo gavumboendo na random enquete. No in. Dá mais dois minutos aí, pessoal, votar, aí a gente já discute sobre isso, tem alguns pontos bem interessantes. Judicial necessário, pau a pau. Bom, bom resultado. É isso? Então tá, necessário, 14 votos, prejudicial, 13 votos, ruim, 3 votos. Ele está ganhando, ótimo, nenhuma votação. Necessário ganhou? Então tá, necessário ganhou. A minha experiência é de narrar uma enquete. Então, deixa eu voltar aqui para falar de novo. 14, 16, olha, o pessoal está botando ainda. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui o resultado para a gente ter registrado esse resultado de hoje. Quando a gente fala de algoritmo ser bom ou de ser ruim, é de fato uma discussão bem profunda e é um dilema, né? Acho que alguns de vocês podem ter visto o documentário O Dilema das Redes Sociais é um dilema. É um dilema porque perigoso é um bom resultado. Por que é um dilema? Antigamente a gente seguia 10 pessoas ou seguia 100 pessoas, hoje a gente segue mil pessoas, recebe milhões de conteúdos, milhões de anúncios. Então, naturalmente, para a rede social ficar mais agradável, para a usabilidade, é importante que tenha alguém fazendo as contas do que pode ser mais interessante para você ou não, de acordo com o que você disse para o Instagram. O algoritmo, ele nada mais é do que o fruto do que você fez no Instagram e é o que ele entrega para você. Então, isso é um fato. Se não houvesse algoritmo, você ia receber conteúdos, coisas que você considera nada a ver, propaganda de pneu, de caminhão e tal, porque não tem nenhum filtro para entregar o que você recebe ou não e naturalmente fica a rede menos interessante para você. Então, isso é um ponto e é um fato. O problema é, quanto mais esse algoritmo vai mexendo com os dados para ficar o mais interessante para a gente, mas ele vai separando das pessoas umas das outras. Mas eu acho que o meu mundo é só o meu mundo, mas a pessoa acha que o mundo dela é mais o mundo dela. Então, ele tem esse caráter também. Por isso que é um dilema. Se o algoritmo seria um caos, o algoritmo está sendo um caos. Então, não existe uma verdade absoluta sobre se é bom ou se é ruim. É uma discussão muito, 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 muito profunda, mas é importante ver que a maioria acha necessário, porque ele é necessário, de fato, para ter um ambiente legal, mas pode ser muito prejudicial mesmo. Então, quanto mais a gente tem acesso a esse tipo de informação, o que eu faço no meu papel social é eu furo a bolha em muitas seguidas. Eu sigo pessoas que eu nunca seguiria pelo ponto de vista. Eu sigo para saber o que é que ela está falando e aí sim eu vou driblando o algoritmo. Falo, olha, isso aqui eu não gosto muito não, mas é importante eu saber, porque se não eu fico só na minha bolha. Então, isso é realmente bem importante. Mas quando a gente fala de algoritmo para marcas e para empresas que estão se comunicando, é coisas que você faz no seu conteúdo para o algoritmo achar que o seu conteúdo é interessante e mostrar para mais pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quais são os sinais que o algoritmo leve em consideração para mostrar os conteúdos para mais ou menos pessoas? Só para resumir, então, é o conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, eles criam várias etapas para levar em consideração se o conteúdo é interessante ou não. O problema que o algoritmo resolve é muita gente na plataforma e a única solução para ser visto é ser relevante. É criar conteúdo que, de fato, conversa com o público. Aquele documentário O Dilema das Redes tem uma mulher que fala, né? Esqueci o nome dela e o cargo dela, mas ela diz que algoritmos são opiniões transformadas em códigos. Eu acho muito interessante a provocação dela, porque é isso. Você engaja, interage com coisas que dizem respeito à sua opinião, então, naturalmente, o algoritmo para você é a sua opinião transformada em código. Então, vamos entender na prática agora o que faz o algoritmo levar, o que o algoritmo leva em consideração para entregar ou não um conteúdo para o outro. Primeiro, agora vamos para a parte prática mesmo. Engajamento. Se o público, você faz a publicação, as pessoas começam a interagir, o algoritmo já entende como interessante e pode mostrar para mais pessoas. Esse é um fato. Todos os conteúdos que bombam muito na lagada provavelmente vão alcançar mais pessoas depois. Relevância. Quanto mais as pessoas interagem com o seu perfil, mais o seu conteúdo vai aparecer para elas. Então, já é outro ponto também muito importante. São dois diferentes. Um é, assim que postou, o pessoal já engajou, ganha pontos. Outro é, se é um conteúdo que está sempre postando conteúdo legal, uma página que sempre posta conteúdo legal, as pessoas já vão ficar esperando o conteúdo, estão ali mais presentes e vão receber primeiro. Direct. Quanto mais a gente manda um perfil para alguém, quanto mais o seu perfil é indicado para alguém por conversa, também é entendido como mais interessante aquela publicação. Quanto mais as pessoas buscam pelo seu perfil, também ganha para ele fazer a continha do que entrega e do que não entrega. Tempo no post. Às vezes a gente está, vê o conteúdo, lê aquele conteúdo inteiro, participa do carrossel, arrasta tudo, mas não curte. O tempo parado no conteúdo também é um sinal de relevância, tá? Então, não adianta não curtir aquele post para não dar aquela moral para a pessoa. Se você parou para ler tudo, ficou dando zoom na foto, o Instagram já vai saber que é um conteúdo interessante para você. A cronologia. Antigamente, o único fator para o Instagram era a cronologia. Você entrava no Instagram, os conteúdos que estavam em primeiro, você via, né? Por uma hora cronológica. Hoje não é mais assim, hoje ele é só mais um dos fatores. A usabilidade, isso é uma coisa bem importante também, quem usa muito o Instagram vai receber mais conteúdos do que quem usa pouco o Instagram. Então, se você entra sempre, está sempre atualizando ali e tal, naturalmente você vai ser uma pessoa que vai receber mais conteúdos diferentes. Se você usa menos, usa uma vez por dia, naquele momento que você entra, ele vai tentar ser o mais assertivo possível para entregar já o que você gosta, né? Sabendo que você não é uma pessoa que entra muito. E outra coisa que conta muito também são as novas funcionalidades. Sempre quando o Instagram, o Facebook, alguma rede social posta uma novidade nova, ele quer que as pessoas usem. E como é que ele faz isso? Valoriza as pessoas que usam a novidade. Lançou o Reels, por exemplo. Quem usa o Reels tem mais alcance hoje para ele fazer o formato se popularizar. Então, é uma estratégia deles também. E vamos falar sobre cada formato depois, eu não vou dar spoiler sobre isso agora. E mais, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Só para a gente ter ideia, o que faz um site aparecer primeiro no Google para mim, ou para você, que são diferentes, são mais de 500 fatores que eles levam em consideração. É uma máquina que fica aprendendo todos os dias como entregar o melhor conteúdo para quem está pesquisando e para quem está navegando. Eu separei um vídeo aqui para vocês, só um trecho, para vocês verem visualmente, vou até tirar o áudio, como é que esse conteúdo, como é que essa continha é feita, tá? Deixa eu mostrar aqui, a partir dos 2 e 10. Essa parte da pontuação, quem tem mais pontos vai para frente. Vou botar a partir daqui. Compartilhar, curtir, ver o vídeo, vai ganhando a pontuação. Então, e entra ali na batalha dos conteúdos em cima dos que têm menos pontuação. Então, quanto mais pontuação a gente estimula que as pessoas façam, pontuação são todas aquelas que eu falei agora. Tem proposto, curtida, tudo mais. E é isso, essa continha para cada pessoa, né? É muito pessoal para cada um. Então, é o que eu, tanto que o que aparece no meu vídeo, que aparece talvez se tivesse um irmão gêmeo, seria completamente diferente porque cada um interage com coisas diferentes. Então, entendemos todos os sinais do algoritmo, entendendo o que vai para cima, o que vai para baixo, o que o Instagram entende como interessante ou não, para a gente ir para outra parte agora, que é uma parte muito importante, que se chama quebra de padrão. o que é quebra de padrão? Quando a gente entende que as pontuações contam muito para o algoritmo, quando a gente entende que, de fato, as pessoas olham 180 vezes para o celular, o Brasil é um lugar que as pessoas estão muito presentes, cada vez os jovens mais presentes, se a gente for só mais um, a gente vai ser só mais um. Quanto mais a gente não questiona o que a gente está fazendo, a gente vai ser só mais um. Então, naturalmente, provavelmente, esses slides chamam mais atenção do que todos os outros, porque ele quebrou um pouco do padrão do que eu estava falando. Já, no Instagram de vocês, eu vou falar Instagram porque eu sei que hoje é a rede principal para os MPs, imagina. Se você não quebrar o padrão em alguma coisa que você faz, naturalmente, você vai ser só mais um. Se você não testar formato, se você não pensar em coisa nova, se você não fugir um pouco da regra, você não vai quebrar padrão e, naturalmente, você vai ser só mais um entre aqueles milhões de conteúdos com menos pontuação e o conteúdo que vai chegar, naturalmente, para o menor número de pessoas do mundo. Então, é uma mudança de comportamento que a gente tem que ter de dentro para fora. O que acontece muito, em qualquer empresa, em qualquer instituição? Apareceu um trabalho, uma campanha. Ah, é, vamos fazer daquele jeito porque, geralmente, é assim que a gente faz aqui. É assim que, geralmente, se faz aqui, desse jeito. Ou, a gente não está muito acostumado a fazer isso, então, vamos fazer o que a gente está fazendo sempre, não estamos muito acostumados a testar coisa nova e tal. Esse tipo de coisa, para quem quer realmente ser relevante alcançar mais pessoas, ele tem que sumir. O que podemos fazer que nunca fizemos? Isso é quebrar padrão. É você pensar na maneira nova de pensar o mesmo conteúdo. Isso é ótimo justamente porque a gente nunca fez. É completamente ao contrário de, ah, não, isso aí a gente nunca faz, a gente não faz isso aí. Ou, não, é que geralmente a gente faz assim. Então, isso não existe. Para quem quer ter crescimento consistente em redes sociais, são essas duas coisas. O que podemos fazer que a gente nunca fez, isso é ótimo justamente porque a gente nunca fez. Então, é outra percepção daqui do novo que está chegando. É sempre mudança, mudança em mudança. E a coisa muito importante de falar é que começar pelo formato é o atalho que pode levar para o caminho errado. Isso é muito importante. O formato, ele não é a coisa mais importante do conteúdo, a gente vai falar muito sobre isso. Por quê? Às vezes a gente faz um vídeo que bomba muito e aí vira a verdade. Vídeo bomba muito. Só que não. O que bomba muito é aquele conteúdo que vídeo se encaixou como o melhor formato. Se você usa como verdade absoluta um formato específico, então você pode postar um bom dia, uma instituição posta bom dia em vídeo, não vai alcançar ninguém porque o conteúdo não é interessante. Então, não se começa uma estratégia de comunicação pelo formato. Ele pode levar para o caminho errado. Então, por exemplo, se você faz um relatório de redes sociais e aí o relatório diz vídeo foi o melhor formato, tem que ver com muita calma porque às vezes aquele vídeo, daquela operação do maior time do seu estado que bombou, aí você vai levar em consideração agora que vídeo é o melhor formato. Não. Naquele mês tem um super furo que todo mundo se interessou. Então, não é o melhor formato vídeo. Naquele momento, o vídeo foi o formato que mais bombou por causa da notícia. Então, começar pelo formato é um atalho que pode levar para o caminho errado. Mas a gente vai falar depois sobre melhores formatos também. Não é só porque é uma coisa bem importante de falar porque às vezes a gente começa querendo saber qual é o melhor atalho como se fosse uma dica para quebrar um atalho gigante para não pensar em toda a estratégia de conteúdo e focar na pontinha lá que realmente é uma coisa não mais insignificante mas menos importante na estratégia de comunicação. Então, como assim? A gente entende hoje que existe uma coisa chamada escala de consciência. Vou botar aqui no formato de funil que é o quanto que as pessoas sabem sobre um determinado assunto. Então, a gente parte de um topo que é onde a pessoa está aprendendo descobrindo sobre um tema depois isso se usa muito em marketing para vendas mesmo também mas serve para a comunicação no geral. Reconhecimento do problema depois a pessoa está um pouco mais consciente da solução e depois ela já toma a decisão. Trazendo isso para a prática o que é? Eu só vou vender uma marmita saudável para quem sabe que é importante se alimentar de maneira saudável. Eu já comunico com essa pessoa vendendo uma coisa que ela nem sabe que é importante a comunicação não vai acontecer. Esse assunto não é relevante para ela. Quando a gente comunica uma notícia super técnica na instituição para alguém que nem sabe como funciona nem sabe o que um subprocurador geral faz não é interessante para ela. Quanto mais a gente entende que as pessoas têm uma escala de consciência diferente e que quem está aqui no topo é a grande maioria é a maioria da população aí começa a mudar um pouquinho a lógica. Aqui começa a entrar mais os conteúdos que vêm da instituição para fora e aqui começa a entrar os conteúdos que parte da comunicação desenvolver entendendo que é importante conscientizar o público. Isso aqui é muito mais importante do que o formato fácil. Vamos para alguns exemplos práticos. Só exige direito quem conhece o direito. Isso é uma coisa bem importante. Quem aprendeu aqui que o trabalhador que o consumidor tem direito a arrependimento é a pessoa consciente da solução que ela vai precisar ter com o Ministério Público talvez em algum processo. Só vou ter mais exemplos aqui. Só acessa a matéria sobre subprocuradores quem sabe da importância. Tem uma população que nem sabe e falando bem francamente aqui tem muita gente que não sabe como funciona a MP não sabe o que o subprocurador faz e a gente posta notícia subprocuradores discutem sobre taxação ninguém vai se importar com isso a galera daqui não se importa não sabem não acessa esse tipo de conteúdo. Tudo bem é político postar não tem problema nenhum mas quanto mais a gente investe tempo e trabalho conscientizando as pessoas ensinando para elas é muito importante. E aí gente isso é uma coisa muito legal porque tipo assim muita gente precisa do nosso conteúdo mais simples e hoje quem precisa do nosso conteúdo mais simples está aprendendo por outros meios está aprendendo com fake news está aprendendo com as pessoas do zap compartilhando manchete porque a gente não está sendo não vou dizer forte o suficiente mas talvez não estou habilidoso o suficiente para conseguir chegar onde quem cria fake news chega porque as pessoas estão as pessoas estão aprendendo hoje sobre de alguma maneira sobre política na visão de todo mundo todo mundo sabe sobre política sobre como funciona a instituição privada e pública e tal mas será que elas realmente sabem por quem que elas estão aprendendo? Então quanto mais a gente não capricha aqui mais as pessoas aprendem pelo lugar errado ou por outro lugar que tenha um interesse particular muito próprio que é muito prejudicial. Então tem muita gente precisando do nosso pior conteúdo e agora falamos de conteúdo especificamente então entendendo isso que as pessoas precisam do nosso pior conteúdo que o formato a gente vai avaliar depois mas talvez não é tão importante assim o que faz o conteúdo ser interessante? Eu separei algumas coisas aqui como contexto como a linguagem adequada ao público entra nisso aqui diretamente nesse funil linguagem adequada ao público formatos são muito importantes sim interação e as histórias vamos aqui para alguns exemplos práticos também Quando a gente fala sobre ser relevante para o público sobre o formato contar histórias a gente fala um pouquinho sobre o ângulo da informação como é que a gente pode pegar o mesmo conteúdo e contar por ângulos diferentes por exemplo um fique atento às novas leis a gente pode mudar por cinco leis que podem te ajudar na situação específica fique atento às novas leis que leis? Diz quais leis são? Quando é que eu uso? Eu até falei isso ontem para o pessoal de Minas sobre mastigar o conteúdo o papel de mastigar o conteúdo para entregar para a população o conteúdo mais mastigado e pronto possível ele é nosso não é de alguém não é só acessar para ver não, não é só acessar para ver é só a gente caprichar mais no conteúdo para essa pessoa receber o melhor conteúdo possível então é mudar um pouco o ângulo da informação coloquei mais exemplos aqui em vez de dia da constituição medos liberados sobre a constituição o que já mudou vamos fazer um quiz para testar seu conhecimento sobre a constituição é por outro ângulo quando você chama a população que no caso é o internauta quem está construindo o nosso conteúdo mais para perto para de fato informar e para de fato entreter então aí a pessoa fala mas é que dá muito trabalho sim, dá muito trabalho não existe um caminho para ser consistente sem ter muito trabalho isso é um fato pensar sempre no melhor dos conteúdos pensar em como mudar e ter muito trabalho isso é uma verdade assim que quem está querendo construir conteúdos melhores tem que estar bem estabelecido entre todos que é sim, dá muito trabalho e os formatos na verdade eles potencializam um bom conteúdo então quantas vezes no MPRS a gente fazia uma operação fazia vídeo com bastidores e tal e não chegava para muitas pessoas e às vezes uma operação a gente postava só no carro e chegava para muitas pessoas porque o formato ele potencializa um bom conteúdo tá então é basicamente isso que ele tem que deixar bem registrado os formatos são muito importantes mas formatos não resolvem o conteúdo ruim não é pelo formato que se começa a planejar um conteúdo então vamos agora ver quais são os formatos hoje de fato um por um eu fiz uma lista aqui deles a gente fica meio perdido eu faço live faço Reels Stories Feed GTV eu estou perdido o que é que eu faço vamos ver os prós e contras de cada um qual que dá mais trabalho e qual que dá menos trabalho a gente tem hoje no Instagram meio que uma jornada de público por recurso eu botei aqui cliente tá mas vamos imaginar para a gente que seja cliente para a gente é um alguém que segue a marca que está super prudente que acompanha muito o MP e entende a instituição para eu pegar um público de fora e transformar seguidor em seguidor os recursos mais importantes são o feed hashtag os anúncios influenciadores publicação no feed a pessoa pode compartilhar no próprio stories pode mandar para outras pessoas isso atrai para mais pessoas hashtag quando você coloca você consegue pegar pessoas também de fora para atrair para o seu Instagram anúncios é quando você paga para aparecer mais então naturalmente as pessoas te encontram influenciadores que é pegar alguém um cantor um influencer alguém que tem uma audiência grande e fazer uma parceria pedir para compartilhar a tua notícia e aí você consegue atrair mais seguidores pegar o público que não tem contato com a marca e trazer para dentro e pegar a pessoa me seguiu como é que eu transformo essa pessoa agora de seguidor para engajador feed também funciona feed é o formato mais versátil stories tem um papel importantíssimo o stories ele não traz novos seguidores os stories retém aquelas pessoas porque a gente mostra para elas o conteúdo que só quem segue a gente tem acesso os bastidores o que acontece por trás o que está acontecendo hoje o IGTV funciona muito para reter mais a pessoa também com o conteúdo mais aprofundado e os directs que é conversar com as pessoas também é muito importante cada vez mais de engajador para cliente isso aqui é quando eu quero levar a pessoa para o nosso site quando eu quero levar a pessoa para ler a matéria completa então a gente pode usar o link para cima para quem tem rastro para cima a loja como no caso de empresas o link na bio para acessar a matéria para ver o vídeo os directs também são muito importantes para esse tipo de finalidade os anúncios também funcionam muito bem e os influenciadores também podem funcionar muito bem para campanhas específicas então uma notícia super interessante quando o influenciador compartilha ela naturalmente essa pessoa ela vai já ter contato com o nosso conteúdo mais de fundo de funil que é o conteúdo mais técnico e aqui eu separei fiz um esqueminha aqui para a gente entender mais ou menos como é amplo quando a gente fala de formato faz um vídeo mas que vídeo faz um card mas que card é muito subjetivo então eu separei aqui os principais que eu vejo então imagem estática faz um card pode ser uma foto tirada com celular ou câmera isso entra como imagem estática ou pode ser uma foto tirada com celular ou câmera mais um trabalho de layout para dar um pouquinho mais de passar mostrar que tem identidade da instituição dentro e o layout quando você cria um layout do zero quando a gente fala publica um card já é bem subjetivo sem contar que isso aqui também esses cards eu peguei do MPRS são os cards bem bonitos pode ser um card muito feio pode ser um card muito bonito pode ser um card médio e já é um espectro bem grande quando a gente fala de card é importante deixar isso bem claro porque quando fala card tá e aí que tipo de conteúdo você quer outro ponto aí a imagem estática que é o card ele cabe no feed ele cabe nos stories são os dois formatos do Instagram que permitem imagem né hoje vídeos a gente pode fazer um vídeo cru que é só o promotor falando ponto pode ser um vídeo com tratamento que aí pode ser edição de corte pode colocar a imagem por cima pode ser locução pode ter trilha sonora aqui um que a gente fez por exemplo colocando o título aqui em cima e a legenda aqui embaixo diferente de um vídeo cru publica um vídeo mas que vídeo né tudo é um espectro tudo tem que ver tudo tem que ver e a animação que vai dar mais trabalho de todos que você vai fazer do zero fazer toda a animação e tal e exige alguém que entenda do assunto dentro da equipe para fazer isso então até vídeo também é um espectro muito grande faz um vídeo calma qual vídeo que formato é bem é um espectro bem grande e o vídeo sim serve para feed serve para stories serve para Reels serve para GTV é um formato que permite um pouco mais ele cabe em mais lugares quando a gente fala de Instagram e aí o carrossel ele é juntar fotos com vídeos né e aí se aplica aqui os tipos de fotos e os tipos de vídeos também tudo é um espectro mas carrossel permite juntar as duas coisas eu fiz uma curva aqui do que eu entendo que é que dá menos trabalho porque é que dá mais trabalho a foto crua teoricamente é simples um vídeo cru teoricamente é simples filma e posta direto um carrossel quando eu falo cru é filmou postou tá um card com layout trabalhado já fica um pouco mais complicado envolve passar para um designer um carrossel com layout já dá um pouco mais trabalho um vídeo editado dá mais trabalho e uma animação também dá mais trabalho e claro gente tudo tem um depende né a animação é animação muito trabalhada ou pouco trabalhada um card um card com muito capricho ou pouco capricho tudo depende e aí esse depende o quanto tempo a equipe leva para montar cada conteúdo desse é muito pessoal de cada equipe então isso depende muito da capacidade da equipe de tirar uma foto rápida de publicar rápido de editar um vídeo rápido então isso é muito isso sim é muito subjetivo para dizer quanto tempo que se deve demorar ou não fazer fazer isso mas é muito importante que quanto mais pessoas tenham acesso a isso é importante para quando alguém for cobrar quero fazer o conteúdo olha do menos para mais dá mais trabalho e aí vocês podem sim colocar prazos pessoais para a equipe para cada tipo de conteúdo desse para vender para ter uns projetos amarrados para vender esse tipo de coisa e aí falando sobre projetos amarrados para esse tipo de coisa eu separei aqui um estudo de casa baseado na minha experiência lá como é que geralmente funciona as pautas e os conteúdos como é que a gente cria tem os conteúdos planejados que se não tem é para ter e os conteúdos por demanda conteúdo planejado são aqueles que eu fazia com planejamento de conteúdo mensal dicas de direitos dicas de consumidor e tal que só dependem não só dependem da gente mas a gente é completamente proativo nesse sentido para garantir frequência para garantir consistência e estar sempre presente esses conteúdos planejados eles são mais da comunicação e tendem a falar mais com aquele topo de funil ou seja completamente importantes o por demanda é o que vem comunicados novidades eventos saiu um negócio aí tem que postar matéria aí e tal isso é por demanda a gente não tem tanto controle sobre isso a gente é mais reativo nesse sentido acontece que nos planejados a gente tem mais tempo para inovar que é a ideia nossa mas tem menos importância interna as pessoas não veem tanta importância fazer um cardzinho com cinco dicas e tal cada vez estão vendo mais mas nem se compara internamente para a administração superior por exemplo um post da notícia de uma matéria e tal coisa assim para eles é muito mais importante a gente tem menos tempo para inovar mas tem mais importância interna são dois pontos aqui diferentes e aqui vem o pulo do gato que é por demanda mais planejado é quando a gente cria roupas quando a gente cria processos internos para receber muito bem o conteúdo que vem de surpresa e aí por exemplo no NPRS a gente criou um fluxo quando tem uma operação grande quando tem uma operação grande a gente faz um vídeo do bastidores quando a gente recebe a operação antes a notícia a gente faz um vídeo explicando como é que foi o funcionamento quando a gente percebe que é grande quanto mais processos e fluxos você cria nesse sentido principalmente quando a equipe é grande melhor então a grande diferença aqui tá é ter conteúdo planejado vai acontecer conteúdo que vem por demanda surpresa mas você consegue planejar criar previsões para os tipos de conteúdo que vem por demanda porque por mais que sejam surpresa eles não mudam muito como operação grande tal operação grande merece esse kit completo vídeo tal vídeo tal operação pequena então vamos fazer essa opção aqui que é um pouco mais mais resumida e quanto mais a equipe tá alinhada com isso mais o trabalho flui de maneira muito mais rápido de maneira muito melhor e quanto mais a instituição ou a administração ou quem vocês precisam prestar contas tem ideia disso tudo fica muito mais fácil o trabalho acontecer de maneira mais fluida e dar menos margem para as surpresas e aí qual é a exceção? quando o PJ manda ninguém aqui no PJ fala tem que fazer isso hoje então tem que fazer isso hoje a única diferença é que quanto mais a administração superior entende o trabalho menor a chance de surpresa isso é uma coisa que a gente via muito olha esse vídeo ele demora 4 dias para ficar pronto para a gente fazer esse vídeo seria muito importante para essa operação é importante saber com antecedência ah, não dá para falar com antecedência não tem problema não temos mão para fazer esse tipo de conteúdo e por mais que às vezes seja complicado às vezes acontece uma coisa muito é que foge a exceção e aí realmente não tem muito o que fazer tem que talvez virar à noite não sei como é que funciona mas quanto mais a gente prevê os processos quanto mais a gente cria fluxos para isso mais fácil e mais fluido e melhor fica o trabalho em termos de quantidade de conteúdo que você pode criar em termos de qualidade também e aí tá, Cicinho mas eu quero saber qual o melhor formato qual o melhor formato esse aqui é um print do Instagram que eu tirei tem Reels tem GTV tem Card e tem Carrossel ou seja tem praticamente todos os formatos e vídeo normal todos os formatos no mesmo feed esse feed é do próprio Instagram é só para mostrar para vocês como é importante vocês testarem sempre o melhor formato se houvesse um melhor formato o Instagram usaria só esse até porque é o Instagram então esse aqui eu tirei ontem antes de ontem o próprio Instagram testando todos os formatos possíveis para o conteúdo primeiro se pensa no conteúdo depois se pensa no melhor formato a Maria Assunção colocou que surpresas são os que mais acontecem concordo mas acho que dá para a gente listar quais tipos de surpresas que podem acontecer e criar fluxo para cada uma delas é uma coisa que pode funcionar a apresentação travou para vocês para alguém ver que a Cris botou ali acho que foi para a Cris a Cris também sumiu a imagem dela talvez tenha caído a internet dela então não é sobre qual o melhor formato é sobre qual a melhor maneira de passar esse conteúdo a lógica é outra então só vou para finalizar agora chegando na parte final da apresentação eu vou listar sobre cada formato para a gente conversar um pouquinho sobre eles card o famoso cardzinho que se pede basicamente é sua mensagem em uma imagem aqui funciona muito fotos impactantes frases marcantes reflexões relacionamentos estímulo para interagir e a interação de fato você pode pegar uma frase que funciona muito bem mais marcante conteúdos mais inspiracionais em vídeos que também funcionam muito bem completamente humanizado esqueminhas para o pessoal salvar super funciona em cards também conteúdos que estimulem a interação se eu pudesse indicar o design para o seu projeto indicaria bote aqui nos comentários isso super funciona bem isso dá bastante engajamento quando você faz isso de acordo com assuntos que você costuma falar é ótimo também e é uma maneira também de reter mais as pessoas dentro lembrando que tudo isso é importante para ganhar pontos no algoritmo para aparecer mais para as pessoas sobre os vídeos aqui eu separei os vídeos de até um minuto que são os vídeos que entram aqui direto sem precisar ir para o GPV essa miniatura dos vídeos ela é muito 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 importante toda vez que for subir algum vídeo faz uma miniatura antes e escolhe ela para ser a miniatura que vai ficar no feed por quê? porque quando a pessoa for compartilhar no Instagram pessoal dela a miniatura aparece então para quem está recebendo o seu conteúdo é a MPRS postou negócio eu quero compartilhar no meu stories só que quando eu compartilho no stories não pensaram na imagem bonitinha para essa miniatura do vídeo aí fica uma coisa um promotor falando tremido uma coisa assim então naturalmente quem está recebendo aquele conteúdo não vai receber de uma maneira tão trabalhada quanto você pensa antes na hora de fazer a sua miniatura então aqui eu coloquei alguns recursos que se devem usar para a gente falar de vídeo no Facebook e no Instagram diferente do YouTube porque no YouTube quando você assiste o vídeo você clica naquele vídeo e vai assistir o vídeo no Facebook e no Instagram você é interrompido por um vídeo então você tem que ter mais recursos para captar a atenção da pessoa então títulos em cima e a legenda embaixo são muito muito importantes isso aqui é a diferença por exemplo de um vídeo que não tem nada de um vídeo que tem todo o apoio visual naturalmente o vídeo que tem mais apoio visual ele chama mais atenção e pode reter mais as pessoas agora sobre carrossel é uma sequência de imagem para a gente se aprofundar no conteúdo é um formato bem interessante que de fato permite muito mais e caprichar na primeira imagem ele é fundamental para reter a pessoa por mais tempo então separei aqui alguns exemplos bem interessantes de modelos de carrossel quatro dicas quatro coisas hoje não vai dar para falar muito sobre como criar conteúdos legais como contar histórias tem mais sobre formatos mas esse tipo de conteúdo quatro coisas sete verdades mitos e verdades que funcionam muito bem e funcionam muito bem em carrossel também aqui mais alguns exemplos que são bem práticos e aí tende a ser um conteúdo mais aprofundado onde você realmente mastiga todo o conteúdo para a pessoa coisas que as pessoas faziam em ebook antes hoje está em carrossel você vê bastante conteúdo mesmo para a pessoa salvar e uma coisa positiva do carrossel é que você pode uma imagem junta com a outra então eu uso muito esse recurso faz sempre uma setinha invadindo aqui a outra e tal dá uma sensação de continuidade que é bem legal e por que carrossel é bom? porque as pessoas ficam mais tempo no seu conteúdo é legal para o algoritmo as pessoas ficam tocando no seu conteúdo que é legal para o algoritmo então o carrossel de fato é um formato que permite muito mais mas quando o conteúdo é bom o carrossel de conteúdo ruim as pessoas só não vão chegar até o fim e vão sair então não é pelo carrossel é a tem o conteúdo um pouco mais aprofundado como ele pode ser ah o carrossel se encaixa nesse sentido então é essa a lógica de pensamento eu separei alguns dados bem legais sobre carrossel aqui para a gente usar mais slides aqui está lá mais slides no carrossel aumenta o engajamento segunda pesquisa aqui quando a gente usa 10 slides que é o máximo pode aumentar engajamento até 2% carrossel com vídeos recebe mais comentários tá então se esse aqui recebe 7 com imagem misturado quase 16 com vídeo recebe 26 isso aqui é uma uma dica bem legal assim mas claro tem que ser um vídeo interessante partindo desse ponto o carrossel com 10 vídeos chatos não vai gerar comentário nenhum só para deixar bem claro incluir o termo arraste aumenta o engajamento como tem mais de uma imagem você bota aqui para o lado arraste para o lado a primeira imagem isso aumenta o engajamento segundo os testes de 1.83 para 2% e carrossel que tem imagem e vídeo no mesmo post também tem mais engajamento só imagem 1.80 vídeo 1.86 misturado 2.33 mas sim é um engajamento maior de fato mas é detalhe tá eu considero é importante misturar porque o conteúdo fica mais interessante mas é detalhe o conteúdo bom o conteúdo bom sem nenhuma dessas dicas ganha mais do que o conteúdo médio com todas essas dicas tá fácil aí temos o formato Reels que é um formato novo que é de rápido consumo altamente humanizado as trends importam muito o que é trends ah tá na moda agora no TikTok pessoal fazer linhazinha explicando as coisas e o TikTok tem essa peculiaridade hoje que tudo que bomba no TikTok hoje ele vai bombar no Reels semana que vem então hoje mesmo hoje por exemplo eu tô presente no TikTok olhando criticamente o que tá lá pra alguns clientes meus pegar esse conteúdo e transformar conteúdo interessante pra eles tá isso é um exercício que eu faço diariamente então aqui alguns exemplos de TikTok deixa eu ver se isso aqui tá clicável só pra mostrar pra vocês de Reels tá com áudio? tá conteúdo simples bem mastigadinho bem direto ao ponto é esse tipo de conteúdo do Reels que funciona hoje e dá super pras instituições construírem conteúdo nesse sentido aqui dá muito nesse caso aqui é uma tela pode ser o promotor mesmo falando apontando pro lado dando as cinco dicas sobre alguma coisa é um conteúdo que vai que cada vez mais vai tomar mais espaço mas ele exige que as pessoas participem desse conteúdo então vira uma questão interna de saber quem internamente poderia fazer esses conteúdos na minha opinião seria bem legal ver os promotores topando construir esse tipo de conteúdo deixa eu voltar aqui pra aqui vou voltar pra o Reels é o único formato que eu posso afirmar que tem mais alcance tá o Reels tem mais alcance porque ele é uma novidade o Instagram quer que ele alcance mais pessoas então naturalmente ele dá preferência pra conteúdo feito o Reels é o conteúdo que alcança mais pessoas ele tem menos a força de vendas né falando de marca mas de alcance de entretenimento ele é muito bom então aqui mais algumas possibilidades que eu separei aqui com o Reels também e o IGTV ele é o formato que inicialmente até tenta né o Instagram competir com o YouTube dos criadores criarem conteúdos mais aprofundados lá então o IGTV ele é um formato que permite vídeos de mais de um minuto uma hora até duas horas agora as lives permitem até quatro horas por exemplo é um formato pra realmente se aprofundar em algum conteúdo o que é importante no IGTV primeiro o conteúdo ser bom naturalmente as miniaturas assim como aqueles vídeos que eu falei também é importante pensar nelas porque quando a gente compartilha um IGTV no feed ele vai recortar o quadrado dessa imagem aqui então todos os meus IGTVs eu trabalho antes a foto que vai pro feed então essa miniatura é muito importante todos os mais aprofundados vídeos maiores espaço pra opiniões a galera que dê falar minha opinião aí sobre o que tá acontecendo sobre o caso e tal então é um conteúdo que pode funcionar no Stories que também no IGTV é interessante porque te permite se aprofundar mais em alguns assuntos e por último os Stories como é que a gente pode usar os Stories então estrategicamente pra alcançar mais pessoas e tudo mais primeiro os espaços eles têm a característica de um espaço pra mais aproximação das pessoas pra você ser mais autêntico por exemplo se as pessoas seguem eu costumo dizer de uma viagem tem uma pessoa viajando no feed ela vai postar aquela foto a foto com o melhor ângulo tudo nos Stories a viagem de verdade a gente tende a se interessar mais pro que que tá acontecendo naquela viagem dela e aí nos Stories é a mesma coisa a gente vai documentando tudo aquilo que a instituição tá vivendo as reuniões é claro com filtro porque pode ser mais interessante ou menos mas é um espaço pra ser mais autêntico mostrar um pouquinho mais dos bastidores o Gary V tem uma frase que cabe perfeitamente pro Stories que é não crie documento principalmente a gente que trabalha e tal às vezes não precisa pensar no melhor cardzinha documentar tudo que você tá fazendo já é muito interessante pro público então é importante considerar na rotina documentar o que tem acontecido na instituição como um todo as enquetes são muito poderosas tá e quanto mais específica for mais as pessoas respondem tô assistindo a diferença em tal coisa qual dos dois gosta mais você prefere essa ou aquela coisa quanto mais pessoas clicando na enquete a gente aprendeu que isso é um sinal pro algoritmo de que o conteúdo é muito interessante então mais pessoas a gente vai alcançar então enquete é muito legal pra brincar com a população pra brincar com quem segue a gente então estimule os sinais e dá pra preparar pra um conteúdo no feed então se eu fiz um conteúdo sobre direitos leis ambientais então eu posso fazer várias enquetes você sabia que isso é a lei ambiental sim e não quer saber mais sobre lei ambiental sim e não então confira o post que a gente fez então dá pra preparar um pouco mais a pessoa pro seu post no feed pelos Stories também as perguntas também são muito importantes tem uma questão pontual que é quem responde mas eu já fiz por exemplo no MPRS onde as pessoas perguntavam tudo o que queriam saber sobre adoção a gente falava com a promotora mandava pra promotora respondia todos pelo WhatsApp a gente respondia ali pegava o conteúdo e respondia então é uma maneira também de interagir com o público e de informar diretamente ouvindo escutando ativamente o que as pessoas estão falando os testes também são muito muito legais é um formato que eu gosto muito de usar o quiz você pode fazer o teste o que a pessoa sabe sobre tais direitos sobre tais leis sobre como funciona o ministério público são possibilidades infinitas de teste e também como é um formato que as pessoas interagem na tela naturalmente ele alcança mais pessoas e de novo a gente não pode se esquecer da importância dos sinais o que é o sinal quando a gente faz um conteúdo muito legal no Stories que a pessoa para para ler ela pausa ali para ler é um sinal para o algoritmo um cat é um sinal para o algoritmo então tudo aquilo que a gente faz muito bem feito estimulando as pessoas a ficarem mais no nosso conteúdo é um sinal que o Instagram e o Facebook e as redes sociais interpretam como interessante para mostrar para mais pessoas e utilize as novidades de novo sempre que saia uma novidade o Instagram vai valorizar vai privilegiar quem está usando essas novidades então por isso é importante agora lançou o sei lá peça do restaurante é um sticker novo que lançou acho que para o MP não cabe muito mas para outras pessoas para outras marcas vamos ver um jeito de usar isso esse sim a única não desculpa o único motivo que pode fazer você focar mais no formato às vezes do que no conteúdo é quando é uma grande novidade que de fato ele vai privilegiar quem está usando então acho que é a única exceção e para finalizar o melhor formato é testar muito testar todo dia testar os formatos testar o ângulo da informação o melhor formato é ter bons conteúdos é o formato mais importante que tem então o que é interessante por qual ângulo contar a informação e o melhor formato é a consistência é criar conteúdos com frequência a gente só sabe quando o conteúdo é muito bom ou não quando a gente posta ele então por isso que ser consistente é importante para ter mais margem para interpretar o que funciona e o que não funciona então é isso gente por hoje acho que botei a quinta marcha falei um monte mas basicamente é isso tem um momento de sorteio agora já posso fazer aí Cris e Gisele então vou fazer já o sorteio seguinte como é que funcionou aqui eu pedi para ter uma planilha aqui com todo mundo que se cadastrou aí eu vou sortear dez nomes dez números e aí vocês vão vendo aqui qual o número qual o número que é de cada pessoa e você só tem uma tarefa que é depois que acabar isso aqui mandar para o redes sociais na prática deixa eu até digitar aqui falando que você foi a pessoa que foi sorteada então eu vou aqui para o sorteador vou sortear dez números entre 64 deixa eu ver entre 65 fica o negócio na frente aqui peraí aqui entre 65 e vamos lá 34 quem for aí vai gravando Jonas eu vou até grifar aqui também não foi 34 Cezinha 34 na verdade eu peguei por aqui tirei o seu tadinho do Jonas 5 57 31 5 57 Joolino 31 Larissa Guilhas 49 21 10 49 21 Paula 10 que foi a Glênia Gruete Silva Souza e 30 18 6 que foi então Paulo Paula 18 né 18 6 Lenita e Otávio olha aí Otávio eu conheci lá na Unipida Bahia que ganharam então o acesso a uma imersão que eu vou dar no dia 21 sobre conteúdos com várias planilhas extras ferramentas dicas um monte de coisa só tenha mais 10 10 já é bastante né mas quem tiver algum interesse depois manda mensagem pra mim que a gente pode ver alguma condição especial mas no dia 21 então das 9 às 17 é uma imersão sobre criar conteúdos gerais quem não ganhou manda mensagem aí que a gente resolve isso aí pra pessoa não não deixar de ir mas é isso gente espero que tenham gostado espero que tenha somado de alguma maneira pra gente poder repensar um pouco os conteúdos aí e tentar fazer a diferença no meio de tanto conteúdo vou compartilhar a tela aqui vamos as perguntas Gisele vamos lá quem quiser fazer pergunta levantar a mãozinha que a gente vai vai chamando pra gente conversar um pouco eu acho importante né a gente trocar um pouco do que acontece lá na nossa unidade com o que o Cezino falou eu sumi barbeira eu vou começar com a Apoliana levantou Apoliana levantou aqui faz por aqui pode isso bom dia gente tudo bom tudo bom parabéns Cezino muito bom curso viu obrigado obrigado estamos aqui do Maranhão Ministério Público do Maranhão eu e o Joelton estamos participando o Joelton inclusive foi felizardo no sorteio a minha dúvida a gente tem uma situação muito recorrente aqui no Maranhão que em relação a comentários nas postagens que assim que não tem nada a ver com a postagem geralmente são perfis de blogueiros geralmente voltados para a questão de nomeação de concurso cobrança enfim em uma situação já houve um bloqueio na verdade não fui eu que fiz esse bloqueio mas eles fizeram uma postagem esse perfil fez uma postagem reclamando que o Ministério Público estaria censurando a página daí por diante ficou a gente fica eu sempre fico nessa dúvida porque a gente sabe que responder esse tipo de pessoa que já tem já não tem uma inclinação na verdade não é um questionamento que eles fazem acaba sendo um denuncismo e aí eu queria saber como a gente pode lidar com esse tipo de situação de comentários nas postagens que não tem relação com a postagem e de pessoas ou de páginas enfim de veículos que já tem essa negatividade Perfeito boa pergunta vou dar a minha opinião acho que não existe a verdade absoluta para isso mas vou dar a minha opinião eu acho que é importante que cada instituição cada marca tenha definido um como é que eu posso dizer um fluxo para isso por exemplo todo o conteúdo que as pessoas xingam ou agridem ou tal ele vai ser apagado ponto e isso pode estar inclusive nos destaques ali do Instagram políticas do nosso Instagram isso pode estar explícito para usar como argumento caso alguém diga que foi censurado ou não então isso é um fato eu particularmente as pessoas que se manifestam dentro da vamos dizer respeitosamente mas dentro do que se pode se manifestar mesmo que não tenha a ver eu não tenho problema eu realmente não me importo quando é alguma coisa que o Ministério Público pode falar algo sobre aquele assunto responde quando é o que não pode falar nada não fala nada acho que nesse caso não tem um problema sabe então eu uso esse recurso quando é uma coisa que a gente entende que foi demais passou do ponto a gente apaga mas deixando claro que existe uma política que pode estar aberta nesse sentido e quando é um comentário que não não tem muito o que falar e não fala nada não tem quando a pessoa faz um desabafo que não tem nada a ver com a instituição realmente não tem muito o que falar ou talvez encaminhar para a instituição que pareça mais mas nesse caso não tem problema ter lá um comentário que não tem nada a ver posso contribuir aqui juntando o que a gente aprendeu com o Lago Pesino e a experiência na administração de bastante tempo isso era uma grande questão eu acho que esse medo de que tem alguma coisa negativa o MP ele é pouquíssimo acostumado com crítica é uma instituição que não está se tu vai pensar no executivo por exemplo como eles estão mais acostumados a serem criticados o MP não então tudo é medo nesse sentido a gente foi aprendendo que às vezes vai estar lá vai ter às vezes um post que não tem nada a ver realmente vai ter concurso a gente teve esse problema bastante teve um concurso que demorou para chamar então várias coisas que a gente postava ainda na época do Facebook as pessoas iam lá quanto que vão chamar para o concurso até a gente tinha uma conversa né Cezino vale a pena responder o Cezino insistia vamos responder qual é que é do concurso mas como ela estava meio polêmica a gente ainda estava começando a gente acabou não respondendo acho que a gente nunca respondeu especificamente qualquer dúvida sobre concurso vá lá para o endereço acho que hoje nós faríamos isso na época era muito medo sabe de qualquer coisa que pudesse ser mal mal interpretado e tal pudesse dar uma repercussão negativa mas é uma coisa que tem que ter coragem mesmo sabe deixar ali às vezes uma crítica negativa se ela é irresponsível ela vai ficar ali se ela não está ofendendo ninguém bom é uma rede para interação né é as partes do jogo é mesmo é uma coisa de estar na frente da instituição alguém se manifestando legalmente sobre uma coisa que não concorda não vai pessoa saia daqui é isso aí é ouvir a crítica às vezes não tem problema às vezes no meu é bem diferente eu sei mas no meu rede sociais na prática as pessoas perguntam ah é um absurdo depois o dilema das redes você continuar criando conteúdo aí eu ou não respondo nada porque não tem o que eu posso fazer sobre isso ou realmente é assunto muito complexo mas faço a minha parte criar conteúdos cada vez melhores vou dando uma saídinha assim mas eu não apago eu só apago quando a pessoa realmente agride assim sabe é meu único parâmetro tem perguntas ali no chat né posso ler aqui tem da Fábia ah no chat pode tem aqui ó o que você acha sobre apagar comentários negativos acho que a gente respondeu né sem relevância eu não apagaria muitas vezes o comentário desabafa exatamente aqui são muitas cobranças por posse de servidores em todas as postagens dos últimos 10 meses não entendi postar os servidores tomando posse não sei se eu entendi direito é Daniela aqui são muitas cobranças por posse de servidores em todas as postagens entendeu Cris depois você pode explicar um pouquinho Daniela pra gente pergunta é eu não entendi eu não entendi também depois a Daniela explica vamos seguindo então tem alguém com a mão levantada né tá e depois ali é da Juliane então quem tá primeiro Gito viu ali eu acho que é a Jéssica com a mão levantada a Fábia também acho que se manifestou primeiro Cris então vamos com a Fábia Oi bom dia gente vocês estão me escutando que eu tô de máscara que eu tô trabalhando tô escutando eu queria saber em relação a gente hoje em dia a gente tem tudo que é rede social digamos assim Facebook Instagram tal e a gente não tem equipe pra trabalhar com isso como é que a gente trabalha os conteúdos vale a pena trabalhar o mesmo conteúdo pra todas as redes já que a gente só tem uma equipe muito pequena é essa saída entendeu e eu assim essa questão só de crise de imagem nós tivemos uma crise de imagem de um MP que acabou batendo em todos os MPs pelo menos até nas nossas redes sociais chegaram críticas como é que a gente trabalha isso geralmente a gente não responde a gente deixa a crítica o que a gente não tem resposta a gente deixa rolar a crítica geralmente é isso que a gente faz aqui teria essas perguntas perfeito acho que a primeira eu vou responder a segunda eu começo sobre crise acho que a crise vai conseguir responder melhor sobre o gerenciamento de crise nesse sentido mas a primeira sobre se foca em uma e foca em todas assim é muito importante estar presente nas redes sociais nas redes sociais é muito importante que o cidadão encontre a gente na rede social que ele esteja porque ele encontra todas as marcas as marcas são super presentes hoje porque não vai encontrar o MP que às vezes consegue dar conta às vezes não consegue então hoje há algumas maneiras de você começar a escalar o seu conteúdo uma das maneiras existem várias vou dar uma aqui que é bem prática por exemplo pegar um conteúdo muito rico o que é isso um vídeo para o YouTube completo uma palestra de um promotor esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito rico quebra ele em vários conteúdos vai postando trechos no Instagram trechos no Facebook quebra esse conteúdo em card e cria cards compilados o que ele ensinou isso é uma maneira de você pegar um grande conteúdo e usar ele em mais conteúdos conteúdos que você faz para o Instagram podem ser compartilhados no Facebook tranquilamente conteúdos no Twitter geralmente é conteúdo de notícia e aí no Twitter especificamente o que é mais importante de fato é a notícia não o formato quando a notícia é boa vai bombar quando a notícia é ruim vai bombar quando tem muito mistério então o Twitter ele é mais uma coisa da notícia que a gente tem para dar mesmo então sobraria entre aspas o YouTube para criar um conteúdo mais consistente que pode ser toda terça-feira o promotor responde vocês podem criar ao menos um programa semanal para estar consistente em alguma rede de uma maneira assim você consegue mais ou menos estar no YouTube no Facebook no Instagram e no Twitter que imagino eu que sejam as principais hoje Fábia eu acho assim complementando essa parte do conteúdo como a gente não tem perna realmente para trabalhar bem em todas as redes eu acho que a gente vai realmente escolher naquele momento aquilo que está dando mais retorno e botar investir ali a gente por exemplo o nosso Twitter o Twitter é onde a gente tem bastante seguidores lá no MP do Rio Grande do Sul aqui né mas a gente não usa mal porque a gente só reposta as notícias que a gente posta no site porque não tem perna mesmo né daí a gente usou já o Twitter para algumas coberturas específicas no minuto a minuto que deu super certo mas não tem perna então assim hoje a rede do momento é o Instagram é para o Instagram que a gente faz conteúdo não tem como a gente trabalhar bem em todas as redes com a equipe que a gente tem né acho que nunca teremos dessa forma tão profissional como uma empresa que tem uma marca que vende produtos talvez consiga fazer e a crise Gia tu quer falar sobre a crise eu acho que a Fábia está falando da crise lá da Santa Catarina sim sim isso em relação porque ontem nosso por exemplo o poste antigo nosso foi retomado o poste de dezembro do ano passado para fazer críticas a essa situação e nós ficamos pegos de surpresa assim não entendemos teve mais alcance do que quando ele foi colocado no período eu vi menina uma loucura compartilhou ali com a gente esse post ficou realmente bem ruim eu não sei se vocês iam ver eu perguntaria a gente teve um não sei se tu acompanhou teve um problema lá em Santa Catarina com o julgamento de uma menina e virou uma hashtag com um baixo que viralizou o pessoal querendo contra a justiça o MP de uma forma geral e aí apareceram na nossa também só a hashtag mesmo não apareceu assim como da Fábia mais contundente eu não sei se a gente teria que responder ou não eu acho que esse caso a instituição tem uma posição se não espera ou tem alguém do MP de Santa Catarina aqui? não né eu não responderia eu escutaria não dá pra responder um por um não é sobre isso eu espero porque na verdade também é uma atuação de um MP específico lá em Santa Catarina pra gente se posicionar cada um no seu estado fica complicado né e aí de repente uma posição mesmo de ser MP que a Lenita já até trouxe pra gente que foi feita porque ou a gente se volta pra falar realmente do trabalho que é feito no dia a dia com relação à defesa da mulher né é porque normalmente esse post que a Fábio tinha era um post né falando dessa atuação de repente repostar esse trabalho e abrir os canais pra denúncia mesmo né quer falar Edgar? a Leila botou um uma pergunta boa ali também tem mais alguém de mão levantada? tem a Jéssica não falou ainda mas eu acho que a pode seguir no chat primeiro Céssica tá a Leila deixa eu ver se tem alguma antes aqui os servidores foram nomeados em março ainda não foram impostados como em todas as postagens fazendo os últimos dois meses não sei se o ideal seria começar com eles em box explicar a situação inteira e falar que as dúvidas podem ser tiradas aqui que comentar não vai mudar muita coisa já fez isso no MPRS tipo vi que você está comentando as publicações é o nosso bate-papo está aberto pra conversar contigo sobre isso mas assim que tiver aí eu informo a posição da instituição sobre né nesse caso é mais trazer a pessoa pra um ambiente privado pra tentar resolver pra não sujar entre aspas as publicações comentários nada a ver está em todos já respondi aqui a Leila do MPPR como fica a sua idade e tipo de conteúdo durante uma crise que envolve o processo que corre em sigilo estamos enfrentando a situação aqui no Paraná sobre um processo de guarda de criança todo o post chove comentários oficialmente não podemos falar sobre o processo em si tentamos dialogar com alguns perfis por DM explicando a situação mas elas não estão abertas a atender aqui inclusive a decisão no cargo judiciário do MP isso é um exemplo muito bom também que eu tive assim a gente tem que estar muito atento aos nossos comentários porque eles são uma fonte muito boa de conteúdo pra fazer post tá então vale muito um post no comunicado na instituição sobre esse assunto e que ele pode servir inclusive como comentário pras outras pessoas sabe tipo faz um post explicando que não cabe a nós o Ministério Público também está esperando a manifestação nananana e aí pega esse conteúdo deixa prontinho ali quando a pessoa fala ah e tal coisa oi tudo bom fizemos uma nota aqui nesse conteúdo confira e aí naturalmente naturalmente ele pode vai dando menos margem pra quem está com a mesma dúvida ainda mais que nesse caso a demora entre aspas não é de vocês né Jéssica quer falar bom dia estão me ouvindo? estamos te ouvindo na verdade a minha contribuição é só essa questão do comentário porque realmente é muito delicado a gente responder né e assim com base também no que vocês falaram como é que a gente faz aqui no MP de Sergipe a gente recebe também muita denúncia por meio de comentário né e assim a gente não tem como fala a nossa cape é pequena somos dois jornalistas né e praticamente só eu que cuido dessa parte do Instagram a gente recebe muito direct e muita coisa não tem como registrar essas denúncias nem responder os comentários então a gente aqui na verdade a gente não apaga comentário porque assim a gente tem aquela ideia de que a população o seguidor tem a liberdade de expressão né então assim a gente fica a gente tem o nosso direito de não responder né mas assim de apagar a gente fica meio assim a gente só bloqueou uma vez um usuário porque a gente identificou que era um robô né e ele estava com uma sequência de comentários e quando a gente entrou na página a gente realmente verificou era um robô mas assim era de um caso que o MP já estava investigando e depois virou até uma operação aqui foi no município uma questão envolvendo o prefeito é no mais a gente faz também como o Cezino falou a gente chama no direct e prefere dar uma outra orientação a gente tem mensagens prontas quando se refere a denúncia e se a pessoa insiste muito lá a gente informa que o Instagram é um canal apenas de divulgação institucional mas que ele formalize a denúncia dele por meio da ouvidoria né já que a gente não tem como filtrar nem como responder a todo mundo mas no mais é isso a gente tem muito cuidado realmente com essa questão de comentários né e aí a gente mantém todos na página e tenta administrar da melhor forma era isso obrigada é isso aí é e uma coisa que é importante falar também é que às vezes um comentário negativo é uma ótima oportunidade para a gente fazer uma resposta institucional e deixar ali registrado para que outras pessoas quando vão talvez a pessoa vai fazer o mesmo comentário negativo e já está a resposta ali então não precisa mais fazer então se posicionar também tem esse benefício vou fazer e aí a gente vai com Edgar e mais uma pergunta né Cris para a gente poder não estender muito no horário é quando você falou que a gente é ideal a gente responder direto né ok mas a pergunta fica lá no feed sem resposta não fica ruim ou a gente responde ali que foi falado isso eu comentei eu comentei de responder direto quando a pessoa fica insistindo o tempo inteiro aí chama para resolver e tal uma pergunta muito pontual que pode servir para tirar a dúvida de outras pessoas o ideal é responder na publicação ah tá nesse sentido mas aí quando quando fizer isso fala ó a gente respondemos inbox devido a sua vimos que você tem mandado algumas mensagens então decidimos responder inbox com orientação registra isso no feed né é importante Oi gente bom dia queria parabenizar Sazino muito boa palestra exposição Cris Gisele todos prazer ver rapidinho Sazino com relação a marcação em outros postes aqui no Piauí a gente tem o hábito de não se intrometer digamos assim muitas vezes eles nos marcam por questões diversas e aquelas marcações em sequência eu com o Andres que também está acompanhando que cuida das nossas redes a gente prefere não se intrometer porque geralmente é questão polêmica nos nossos as nossas postagens a gente sempre responde caminhando pra ouvidoria que é o fluxo que a gente definiu aqui junto com a ouvidoria nossa mas se intrometer nos outros realmente a gente definiu que não queria que você depois avaliasse se a postura correta ou se a gente deve avaliar caso a caso outra coisa rapidinho na tua apresentação a frequência de postes diários no feed a gente aqui também tem um cuidado de não ultrapassar três ou quatro por dia a gente acha muito eu vi você falando rapidinho que é um vírgula alguma coisa em média por dia no feed e a gente tem um hoje nem tanto mas no início a gente tinha uma certa dificuldade de explicar para os membros porque só esse conteúdo vai para o feed e do promotor tal e do outro promotor não vai e aí a gente tem que explicar que é todo esse contexto de interesse não para a instituição mas para o público externo mas a gente tem tentado seguir isso daí ontem mesmo com relação a essa crise aí de Santa Catarina a gente optou por não postar nada ontem a gente definiu óbvio vamos esperar um pouquinho a poeira baixar e evitar qualquer coisa porque depois a pessoa vai lá e ver aquilo ali acho que tem uma interpretação como se a gente tivesse que querer fazer outra coisa mudar de assunto a gente prefere dar uma esperada uma seguradinha e às vezes a gente passa um dia sem postar o outro não tem aquela angústia de estar postando todo dia vários conteúdos porque eu acho que isso também nem acaba gerando resultado positivo não se eu tiver errado você me corrija obrigado perfeito sobre menções quando o pessoal marca a vocês acho que acontece muito também pelo menos quando eu estava na MP acontecia muito e é a questão de definir o quanto de braço vocês teriam porque tem que ser uma decisão ou responde todo mundo que marca vocês porque tem um filtro para quem responde não fica um pouco mais complexo assim por que respondeu aquele e não me respondeu então nesse caso talvez essa opção mais quem marca a gente não tem como responder todo mundo acho que faz mais sentido só se aí respondesse todo mundo todo mundo que marcou fosse a decisão estratégica tem assuntos que precisam de uma manifestação do MP aí todo mundo teria que responder todos aí se houver braço para isso a decisão seria uma coisa interessante sim porque está dando prestação de contas para o cidadão para a população mas entendo que é muito difícil fazer isso e quando estoura uma bomba então é impossível é impossível com todo mundo que marca então é mais nessa linha assim que eu acho é mais fácil no sentido de não responder até porque se der uma bomba não tem como não tem como e sobre a quantidade de posts o que eu mostrei ali a média mais ou menos o pessoal posta 1.3 por dia eu defendo postar conteúdos bons se você faz um conteúdo bom ou quatro conteúdos bons por dia as pessoas não estão cansadas de conteúdos bons estão cansadas de muita coisa quando você consegue ser interessante no seu conteúdo não tem um problema agora é muito difícil muito difícil ter cinco conteúdos bons durante o dia quando eu comecei ali na MP por exemplo eu até pedi para reduzir a gente postava todas as notícias no feed eu falei olha não está bom porque essa notícia aqui de uma reunião que ficou marcada em outra reunião o público não quer saber então a gente começou a postar aquilo que era mais interessante para o público então foi a decisão que a gente tem que diminuir o número de postagens por dia e aumentar o número de seguidores porque ficou mais interessante a página então é mais ter esse cuidado do conteúdo que pode ser interessante ou não do que o número em si mas de fato 10 conteúdos por dia já fica uma coisa além de cansativa difícil fica cansativo para a equipe e para quem segue vocês também eu ia fazer uma pergunta eu ia fazer uma pergunta eu queria fazer vamos chamar o João baixou a mão não era tem mais é não o João quer fazer uma pergunta fique à vontade está sem som não sei se você está falando liberou? está me escutando? agora sim a gente fazia até pouco tempo atrás mais ou menos uns dois meses atrás a gente mudou esse comportamento a gente fazia postagem de todas as nossas notícias todas as relevantes tirando coisas internas eleições internas coisas que a gente postava no site mas não postava nas redes a gente decidiu fazer só stories de notícias e postar as notícias no Instagram as notícias que a gente faz a gente vai no Instagram e só posta stories de notícias porque eu comecei a sentir que o feed estava bem poluído com notícias mesmo com layout com padrão de identidade visual mas o conteúdo de notícias como é uma coisa factual e com data de vencimento a gente acabou optando por postar no Twitter e stories de notícias a não ser que seja uma notícia muito relevante de grande repercussão a gente posta no feed e esse tem dado resultado a gente tem não sei se foi só em função disso porque também teve outras alternativas que a gente utilizou para ganhar engajamento mas a gente percebeu um ganho tanto de engajamento quanto de novos seguidores perfeito João eu acho que é isso aí tanto que se você vê ali quando eu fiz aquela curvinha querendo não como você disse as grandes notícias elas vão para o feed tal tomam uma proporção maior pronto as notícias médias vamos chamar assim elas são mais interessantes para quem já conhece a instituição ou seja quem já segue a instituição então você optando por isso estrategicamente naturalmente você fez o funil que quem já está dentro do Instagram do MP está mais aqui no meio recebe o conteúdo um pouco mais específico então é mais interessante para essa pessoa do que pessoas que não seguem vocês ainda considerando que o feed é um formato que geralmente atrai novos seguidores porque as pessoas encaminham então é uma estratégia bem interessante fazer isso e uma das coisas que eu até tinha falado para a Cris quando estava lá ainda que pode ser interessante também às vezes é fazer toda sexta um fechamento das notícias da semana assim é uma coisa mais mastigada para o público para ficar bomba de notícias que pode não ser interessante já queria ali um dia específico para colocar os highlights da semana assim mas colocar as notícias médias das histórias acho que é bem interessante bom assim tem uma pergunta aqui no chat da Marcela e aí eu acho que a gente faz essa responde essa e aí eu vou tem uma questãozinha para encerrar também daí responder a mim e eu acho que a gente encerra né Gisele tá perfeito ali é da Marcela tu tá vendo ali vocês no chat pode responder nas redes sociais como podemos sair da caixinha e deixar o estilo quadrado de lado em uma instituição que desde o início vem trabalhando de forma mais tradicional essa é uma ótima pergunta né essa foi a pergunta que eu fiz no primeiro dia lá do Rio de Janeiro tá olha esse né vamos ver como é que dá para fazer aqui um negócio diferente é difícil envolve a transformação cultural da instituição que acho que todas estão passando por esse momento agora mas há maneiras de você pensar o seu conteúdo de uma melhor maneira para o público e aí naturalmente isso fica uma coisa menos tradicional eu vou dar uns exemplos como eu falei ali ao invés de colocar feliz dia do livro você perguntar para o cidadão qual o livro que ele mais gosta ao invés de você falar nova lei ambiental dizer essa lei ambiental pode ser usada nesse sentido nesse sentido nesse sentido para cuidar do seu pet botar uns emojizinhos a gente fez ali no MPRS foi uma ação um pouco extra de só redes sociais assim foi o chatbot foi o fale com a Manu que é uma menina que tem a situação que teve a imagem íntima compartilhada não sente confortável de falar com o MP o MP acabei de mandar uma foto minha na situação então a gente criou uma personagem de 14 anos que também já passou pela situação para essa menina sentir mais confortável de falar com ela então é uma maneira de quebrar um pouco a lógica de entendo que a minha persona do MP não comunica com o público jovem invulnerável como é que eu posso me fantasiar de uma pessoa que ela falaria mais e aí quanto mais você conhece o público então assim eu acho que não existe uma resposta assim tem que fazer isso é a transformação cultural é você começar por pequenos passos um vídeo um pouco mais descontraído bota o promotor para fazer mito ou verdade e aí naturalmente essas coisas vão ter mais alcance isso funciona mais é um fato que funciona mais e quanto mais você mostra que isso funciona mais mais internamente a política interna vai entender que é interessante para eles aparecerem mais e a transformação vai acontecendo é uma coisa que alguém tem que puxar a comunicação tem que puxar com certeza isso tem que puxar esse lado de mudar um pouco a comunicação construir pensando em quem vai receber e não em quem está pedindo com pequenas coisas e aí naturalmente o resultado vem mas tem que estar tem que estar disposto até para fechar também costumo falar que tem para criar conteúdo tem para que tudo tudo na vida tem a parte do cérebro que pensa rápido as coisas e a que pensa devagar as coisas aqui pensa automática que vai vou pegar o celular pego o celular vou ligar o notebook e ligo o notebook você não precisa pensar estrategicamente como ligar o notebook 2x2, 4 mas aí você bota 20x43 aí já dá um tem que pensar e aí você tem que pensar que tem que estar ligado quando a gente vai criar os nossos conteúdos faz o card o card é só fazer aquele formatinho ali e postar não calma vamos com calma qual card? qual tipo de conteúdo melhor? o que é que está bombando agora? e eu entendo que durante o dia a dia é mais difícil fazer isso mas há tempo há tempo há maneiras de se pensar com o lado estratégico do cérebro antes da surpresa chegar para já estar preparado para isso então isso é uma das coisas que mais faz para a gente sair do quadrado é parar para pensar no conteúdo ao invés de só publicar eu acho que está até respondido o que eu ia falar eu acho que tu considerações finais se tu quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar passar a palavra para o pessoal do FNG para o João não sei se ele quer fazer um encerramento Gisele com mim é isso vou agradecer de novo todo o convite não, vou agradecer então todo mundo e vou passar para o Itajair ele vai falar um pouquinho sobre a questão do certificado e da avaliação e agradecer mais uma vez o Cezina pela disponibilidade a Cris também por ter feito a ponte aí João e Itajair também com todo o apoio de sempre então é isso pessoal chegamos ao final desse nosso webinário e eu queria agradecer muito a Gisele a Cris ao Cezino por compartilharem conosco o seu tempo e o seu conhecimento bem agora para vocês que estão nos assistindo e desejam ou querem ter acesso ao certificado de participação nesse evento nós vamos exibir por cinco minutos e deixar aberto o link aonde você irá solicitar este formulário perdão no formulário onde você irá solicitar o seu certificado de participação ok só um instante vocês estão vendo aí agora o formulário que dá acesso perdão ao formulário de emissão dos certificados então vocês podem a partir desse endereço ou apontando o seu celular para o QR Code acessar esse formulário preencher os campos e você vai receber no seu e-mail o certificado de participação e no mais muito obrigado a todos pela participação lembro que esse conteúdo está sendo gravado e ficará disponível depois lá no canal YouTube do CNMP uma boa tarde a todos e todas e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.